Então o Vitor estava chegando em casa e tinha o celular. E aí o bandido tomou o celular e... Existe imagem sobre isso, a câmera mostra o menino quase no portão do prédio. Aí chega um ladrão com uma arma apontada para a cabeça. E o garoto não faz nada, ele queria a mochila do garoto com o celular. E nisso o ladrão dispara, dá um tiro na cabeça. Exatamente, não há o que justifique uma coisa dessa. Não houve resistência, não houve nenhum tipo de reação, pelo contrário. O Vitor foi dócil, entregou tudo. Depois se saberia uma coisa que mais uma vez é preocupante. E olha, você que está nos ouvindo, está nos vendo, você já ouviu muitas histórias, infelizmente, por causa do celular.